A área de zona azul em Lages está sendo ampliada. A partir de agora, mais ruas vão ter o estacionamento rotativo. Principalmente por conta dos serviços de saúde, a partir de hoje a rua Rui Barbosa volta a ter estacionamento rotativo e cobrança da área azul em toda a via. A rua já fez parte do sistema, mas acabou cancelado e por pedido dos moradores, retornou. Quando a gente implanta o sistema rotativo, é exatamente quando há uma reclamação da redondeza. E a reclamação da redondeza, principalmente aqueles que utilizam o setor do pronto-socorro, é de que as pessoas que vão trabalhar no centro, deixavam os carros estacionados o dia todo e as pessoas que teriam que utilizar o serviço, por exemplo, do pronto-socorro e do comércio local, não existia a democracia de ocupar por duas horas as vagas. O planejamento inclui outras ruas para fazer parte da área azul. A Tassílio Vieira da Costa já está num decreto, ela será também área azul. Nós só estamos dependendo da nossa possibilidade de colocação da sinalização. A Luiz de Camões, a Avenida Camões, também retorna a cobrança. Embora ela não tenha sido anulada o decreto, ela poderia ter sido cobrada estacionamentos, mas agora nós já iniciamos a sinalização de que ela passa a ser rotativa e a área azul ser paga. Outra coisa mudou. Agora a forma de comprar créditos para o estacionamento rotativo ficou mais simples de qualquer smartphone. É só baixar o aplicativo, cadastrar o CPF e recarregar. O aplicativo de nome Troco Simples foi lançado essa semana, mas para quem ainda não faz parte do mundo tecnológico, a cobrança por meio dos blocos e a área azul digital continuam valendo. Tchau. Tchau.